e quem que mais reconheceu por causa agora você tá estourado de rap você vai se cara eu conheci mano carai parça eu conheci todo mundo né mano brau mano brau mano mano eu conheci mano bem no início da minha carreira parça que foi tipo eu estourei mandrake aí soltei pente de sem né E aí eu fui trobar com o Dom Cezão que hoje eu faço parte do selo da ceia tá ligado e ele é empresário é da hora cara salve carecão Cezão é zica Cezão é zica mandei a mensagem pra ele ele vai encostar vamos solvamos solvamos ele é da hora mano então e aí eu fui trombar com o Cezão na áudio clube tá ligado ia ter show do racionais no bagulho aí mó da hora esse dia aqui ele falou não encosta cachorro nós vai deixar uma hospedagem aqui pra vocês vai ficar hospedado mano pá não sei o que vocês sua equipe pá que eu sempre ando com meus parceiros tá certo tem que andar pra sempre mano e aí mano minha equipe toda é só pelos meus parceiros desde que eu tenho uns 11 anos de idade né parça e aí pá nós foi ficar hospedado nunca fui hospedado em um hotel né parça cheguei na hora ficar no Ibis Style era o nome né mano era da hora até muito louco achei café da manhã de graça pá de graça é é muito bom isso aí um sucão de laranja aí ó ele gosta já serve o moleque aí vou pegar um suco de laranja tá ligado aí nós ficou lá nós ficou até besta gravando tudo pra nossa família pá nossa aqui ó bagulho tem isso eu tenho um quarto só meu tem o bagulho abre no cartão é abre no cartão pra lá mano tem ar-condicionado pá tem tv mano bagulho maior chave e aí a gente foi pra áudio mano esse dia foi dois dias mais da hora da minha vida mano aí a gente foi lá pra áudio tá ligado e chegando lá pá tá os caras tudo no camarim pá logo que eu entrei logo o dexter no camarim tá ligado carai rapaziada da hora cara aí fui apresentei meus parceiros aí esse daqui é o luquinhas que grava esse almozão esse é o paulinho meu dia de baile pá tá ligado apresentei todo mundo pá e aí depois que o mano brau cantou pá era pra me tirar uma foto com ele eu queria achar uma foto com ele tá ligado aí eu desci lá abaixo ele tá tirando foto com várias pessoas aí eu cê é louco mano esse mano é mó chucão parça eu não vou lá não todo mundo tem medo dele né mano eu e ele pá aí ele é também não vou não é nós sentado lá pá ele a cara você passa nunca mais vou ver exatamente aí cheguei lá de encolidinha sem aí ele foi chega aí mulecão vou tirar foto aí você já se solta né eu já me soltei para abracei ele fala eu tirei a foto com ele aí eu acho eu vou pedir para tirar com o dexter também é o dexter tá tipo conversando com pessoal pá tá ligado aí ele cometeu a bala dexter assim que ele vai falar assim ó aí calma aí calma aí meu fã aqui quer tirar foto da moral aí tira foto comigo cara eu fui lá da puta você achando né não foi parça é mano eu não lembro parça eu sei que ele tava com pessoal pá e ele já como é ele é malandro meu chão é malandro eu mano eu tava vendo um vídeo do brau que do nada ele dá um sorriso eu falei caralho o brau sorriu com meu irmão parça sorrindo muito fala aí os dois abraçados sorrindo aí eu falei caralho tanto é que o brau sorriu que eu descobri que tava de aparelho caralho irmão porque você não vê ele muito de sorriso mas ele mas ele ali no batiduras mano ele é da hora de ele parece ser muito gente boa mano não o blue é malbreque parça eu não consegui falar com ele não consegui falar com o blue ele isso que eu ia falar ele passa a cara de tipo parça é poucas né agora eu tenho hoje amizade com o filho dele o cairê mano também salve cairê Jorge é moleque ele é da hora demais eu trouxe ele no show do djonga mano no quando ele fez ladrão aqui em São Paulo